Pega mais enfeites para mamãe e filha. Olha que linda a nossa árvore. Olha, mamãe, o que era isso? Deixa eu ver. Olha, uma música. Canta para mim? Claro. Noite feliz. Noite feliz. Ó Senhor, Deus de amor, Pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa, Jesus, Nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. 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 Oh, 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 oh Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer E este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer 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 Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer